Bom galera, meu nome é José, sou aprovado no concurso Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco da minha indignação com o governo atual, Mauro Mendes, e com o secretário de segurança. Vou deixar um vídeo aqui para vocês acompanharem o que ele falava na sua época de candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Acompanha aí o que ele dizia. Olá meus amigos do Sistema Penitenciário, principalmente aqueles que foram aprovados no concurso. Estou aqui com alguns colegas de vocês que me questionaram sobre esse problema. E eu conheço um pouco essa realidade aí de todo o sistema hoje do estado de Mato Grosso. Mais de 50 unidades e tem uma defasagem muito grande de profissionais para que possam fazer esse sistema funcionar e cumprir o seu papel. Eu conheço essa realidade. Nós vamos ter que trabalhar muito logo nos primeiros meses para que nós tenhamos condição de reorganizar esse sistema, ter condições orçamentárias e financeiras e puxar esses profissionais para que eles possam nos ajudar no cumprimento desse papel legal e um dever do estado para cumprir aí o sistema de segurança de Mato Grosso. Vocês têm o meu compromisso, vamos trabalhar juntos para criar essas condições e aí fazer isso que vocês desejam. Hoje nós buscamos que o governador cumpra com essa promessa que o governador nomeie novas turmas para esse concurso do Sistema Penitenciário. É que nós possamos ser nomeados. Buscamos essa promessa de campanha do governador aí, que pelo jeito foi só para angariar votos, né? Para conseguir votos tanto dos aprovados como das suas famílias. E hoje não cumpre essa promessa. Pelo contrário, ele vem dando diversas desculpas, assim como o secretário de Segurança, Alexandre Bustamante, né? Senhor governador, no mês de maio nós tivemos a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, para quê? Para melhorar o sistema penitenciário. E uma dessas melhores que está no TAC, prevista no TAC, também é a nomeação, o aumento do quadro de efetivo de policiais penais que está hoje deficitária, né? Senhor governador, mas vamos lá. O senhor não lembrou da LRF quando o senhor nomeou 30 delegados, mês passado, mês de maio, nós estamos no mês de junho. O senhor não lembrou da LRF quando o senhor aumentou o salário para os cargos comissionados, né? Do alto escalão do senhor, do governo, né? E o senhor também não lembrou da LRF quando o senhor nomeou novos procuradores gerais, né? Então a LRF, nesse caso, não entrou, não foi lembrada. Mas para o sistema penitenciário que está com falta de efetivo, com baixo número de servidores aí, trabalhando nas unidades prisionais, o senhor não quer nomear. Vamos lá. E qual é a próxima desculpa? A próxima desculpa do governo e do secretário de segurança é a lei complementar 173, sancionada pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. Mas essa lei, essa lei complementar, ela já traz em si uma exceção para poder nomear aprovados em concurso público ou contratados, o que seja, contratar o pessoal. Então, essa lei já traz em si, ali no artigo 8º, inciso 4º, ela traz admitir ou contratar pessoal a qualquer título ressalvadas as reposições decorrentes de vacância, de cargos efetivos ou vitalício. Aqui, seu governador, seu secretário de segurança pública, essa lei em si já mostra que há possibilidade, sim, de nomeações em meio a essa assinatura da lei complementar. Ela em si já traz a possibilidade de nomeação de pessoal. Bom, então nós não temos mais a desculpa da LRF, né, porque o TAC já vem abrindo essa exceção para nomeação e também não temos mais a desculpa da lei complementar 173, né, porque ela também traz em si a exceção para nomeações aprovadas em concurso público, né. E o que significa esse TAC? Qual é a finalidade do TAC assinado pelo governador Mauro Mendes? O termo de ajustamento de conduta, ele tem a finalidade, ele foi assinado com a finalidade de que o executivo tivesse mais celeridade, não tivesse tanta burocracia para construção de novas unidades, né, tivesse mais celeridade também na questão de ampliações das unidades, contratação de pessoal dos agentes de saúde que são médicos, enfermeiros que precisam estar nas unidades para dar atendimento a esses presos e também para a convocação de novas turmas para policiais penais hoje, né, senhor governador. O próprio termo de ajustamento de conduta, ele já traz isso e diz bem assim, prorrogação do concurso público de 2016 com nomeação dos aprovados. Bem no início ela já diz isso, né. Por que nomear, né? Porque o próprio relatório já traz lá no item 3.1.47, porque há um baixo número de agentes prisionais e isso tem impedido o cumprimento de afazeres, né. O próprio termo de ajustamento de conduta já traz em si a possibilidade de nomeação de novas turmas para policiais penais, para fazer a segurança dessas unidades. Mas o que nós estamos vendo hoje, né, o governo do Mato Grosso fazer, ele está fechando unidades no estado de Mato Grosso, né. Já fechou ali em torno de 7 a 8 unidades, né. Então ele fechou diversas unidades. Por que ele está fechando essas unidades? Ele está fechando essas unidades só para remanejar os agentes penitenciários, né, os policiais penais para a unidade de Varzegrande que ele quer fingir uma inauguração, né. Uma unidade que vai ser a maior do estado de Mato Grosso e o governador ele quer sair na mídia como o cara que está fazendo a segurança pública melhorar, mas não está. Pelo contrário, ele fechou unidades, entendeu, num sistema que está super lotado, que não há vagas. O sistema hoje penitenciário conta com 6.360 vagas no sistema penitenciário e tem cerca de mais de 12 mil presos no sistema. Então o sistema já está super lotado. Além do governador estar fechando essas unidades, né, super lotando ainda mais outras unidades ali, enviando esses presos, Existem mais de 30 mil mandados em aberto, de prisão, né, mandados de prisão em aberto. O que significa isso? Mais de 30 mil criminosos estão na sociedade, né, cometendo diversos tipos de crime, diversos tipos de atrocidade, porque não tem como executar essas prisões, porque não tem vaga no sistema. Aí o que o governador faz? Ao invés dele seguir o TAC, como é pedido, ele está fechando as unidades. O TAC prevê sim o fechamento das unidades, mas vamos lá para o TAC para ver qual é a forma correta de fechamento dessas unidades que o TAC prevê. Vamos lá? Mas então vamos lá ver a forma de fechamento dessas unidades, né. A cláusula quarta, ela é muito cristalina em relação a isso, né, as obrigações do compromissário. Lá na letra P, ela diz bem assim, a realização de estudos individualizados para verificar a sua viabilidade, a desativação de pequenas unidades com menos de 70 presos. Então, essas unidades menores com menos de 70 presos, elas podem sim ser fechadas, mas de qual forma? Desde que haja vagas no sistema e tenha um estudo realizado para o fechamento dessas unidades. Por que o estudo? Porque você tem que, você vai estar fechando uma unidade, né. Vamos colocar da forma que o governador está fazendo, fechando a torta e a direita aí, sem estudo, sem fiscalização do Ministério Público, né, que o problema é da população que se vire com a segurança pública, né. Vamos lá, vamos analisar esse estudo. Porque quando você fecha essa unidade e não tem vaga no sistema penitenciário, como acontece hoje e o governador está fazendo, você vai estar tirando aqueles presos daquela unidade e vamos supor que tenha 70 presos na unidade aí. Você vai estar fechando essa unidade e você vai ter que colocar esses 70 presos em outra unidade. Ou você vai soltá-los. Não, você vai ter que mandar ele para outras unidades que já estão, né, de acordo com o relatório, superlotados. Lotando ainda mais essas másmorras medievais, como diz o desembargador aqui, Orlando Perri, no relatório. Então, você vai estar aumentando ainda mais a transmissão de doenças, porque no sistema penitenciário há, sim, uma grande proliferação de doenças, né. Ainda mais agora que nós estamos nessa pandemia, né, do Covid-19. Então, imagina você transferindo esses presos sem estudo, sem exames, sem fazer o exame médico previsto. Você vai contaminar todos os outros em todas as unidades aí no estado de Mato Grosso. Então, deve-se ter, sim, um estudo. E após esse estudo, você transferir, né, você remanejar esses presos, realocá-los em outras unidades que tenham vagas. Não há como você fechar unidades se não tem vaga no sistema. E o próprio TAC exige a abertura de novas vagas. O TAC é para isso, para abrir vagas. Não fechar é onde que há a lógica de fechamento de unidades se não tem vaga no sistema penitenciário. Senhor governador, Senhor secretário de Segurança Pública. O que pedimos hoje é a melhoria no sistema penitenciário, né, que vai favorecer e muito na segurança pública. Porque sem o sistema penitenciário, sem novas cadeias, sem vagas, não adianta a polícia militar aqui fora ficar prendendo. Porque prende esses criminosos e eles voltam para a sociedade novamente cometer novos crimes. Não há lógica nisso, Senhor governador. A função do Ministério Público aqui nesse termo de ajustamento de conduta é fiscalizar a correta execução do TAC. Nada mais. Então, Ministério Público, eu peço a vocês, né, encarecidamente, como um cidadão matogrossense, como aprovado no concurso do sistema penitenciário, que venha, assim, de forma correta e legal ser cumprido essas normas do TAC. O que nós pedimos é a correta aplicação do termo de ajustamento de conduta no sistema penitenciário. De acordo com a abertura dessas vagas, vai fechando essas unidades menores para o correto cumprimento da pena. E para que eles possam, sim, receber atendimento médico, odontológico, psicológico, dentro das unidades. Eles possam, dentro dessas novas unidades, né, receber a ressocialização e poder voltar à sociedade novamente, né. Então, é isso que pedimos. Queremos, sim, a nossa nomeação, queremos a melhoria no sistema penitenciário. E é isso que eu peço para vocês, é, nesse vídeo.